Você comeu semana passada, você comeu hoje, você comeu ontem, né? Saco vazio não para em pé, não é verdade? A vida espiritual é a mesma coisa. Como é que você vai permanecer de pé na presença de Deus se você não tem uma vida de oração? Se você não tem uma vida de meditação na Palavra de Deus? Se você não gosta de ler a Bíblia? Se você não gosta de orar? Ah, pastor, mas quando eu começo a orar me dá um sono, me dá um cansaço. Ah, não gosto muito não. Entenda uma coisa. Existem só duas maneiras de nós termos comunhão com Deus. Uma é ouvindo Ele. E nós fazemos isso quando ouvimos a Palavra, quando lemos a Bíblia, né? Quando frequentamos as reuniões. E a outra maneira é você falando com Deus. E só tem uma maneira de falar com Deus é através da oração. Agora, quantas pessoas vivem parando os outros na rua e dizendo assim, é o famoso crente seis horas, né? Seis horas para mim? Seis horas para mim? Mas isso não funciona, queridos. Porque se você estiver com muita fome, e eu comer um prato de comida para você, você vai continuar com fome. Então, não funciona outra pessoa orar no seu lugar. Outra pessoa orar para você. Você tem que ter uma vida de oração contínua. E por isso o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele tinha essas características de um verdadeiro adorador, porque ele era um homem de oração. E você, homem de Deus, mulher de Deus, está me ouvindo hoje. Você é uma pessoa de oração? Você é uma pessoa que ama falar com Deus? Que ama conversar com Deus? Ou será que a oração é um peso, é uma carga para você? Ah, já tem que orar de novo, misericórdia. E ainda você acha que é um verdadeiro adorador agindo dessa maneira? Em sétimo lugar, sétima característica, penúltima característica que eu quero falar hoje de um verdadeiro adorador, é que um verdadeiro adorador é alguém cujo sofrimento não lhe rouba a capacidade de louvar a Deus. Você pode ver no versículo 25 do capítulo 16 mesmo, na Bíblia está escrito assim, Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Queridos, esse texto, se você ler o capítulo 16 todo, você vai entender melhor o contexto. Fala de um sofrimento que o apóstolo Paulo passou, depois de libertar uma menina que estava endemoniada, que estava possessa de um espírito de adivinhação, ele expulsa o espírito maligno dessa menina, e aqueles homens que lucravam através da adivinhação daquela jovem, Eles pegam o apóstolo Paulo e Silas e os agridem em praça pública, rasgam as suas roupas e os castigam com vários açoites. Depois de castigá-los por diversas vezes com açoites, manda prendê-los. E ainda, a Bíblia diz que no cárcere interior, bem lá na solitária, amarram seus pés no tronco. Então, nós temos um homem com seus pés amarrados no tronco, preso na solitária e todo ferido. Porque, com certeza, aqueles açoites, naquela época, os açoites eram dados com pontas de ossos na frente do chicote, que arrancava pedaço de carne viva. Então, aqueles homens, eles estão ali meia-noite, o sangue já esfriou, pés amarrados no tronco, prisioneiros, desprezados por todos ali, meia-noite, sabe o que eles fazem? Começam a cantar louvores a Deus e orar ao Senhor. Ou seja, eles tinham todos os motivos para murmurar, reclamar, gritar de dor, chorar, arrepender de fazer obra de Deus. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais obra de Deus, não, porque olha o que acontece com a gente. Deus não ajuda, Deus não faz nada por nós, a situação que a gente entrou. Eles não estavam murmurando, reclamando, xingando, brigando. Não, eles estavam adorando a Deus. E, às vezes, qualquer probleminha que a gente passa já é suficiente para a gente começar a murmurar, reclamar. Ah, é porque eu estou sem força para orar. Ah, cantar por quê? Não tem motivo para cantar, não. A minha vida está dando tudo errado. Mas mesmo, aparentemente, tudo estando dando errado para Paulo e Silas, eles estavam louvando a Deus. Então, é isso que Deus procura em nós, verdadeiros adoradores que não são condicionados à situação, à circunstância, ao problema. Alguém cujo sofrimento não rouba a capacidade de louvar a Deus. Quem sabe você está passando por um momento difícil, mas a sua dificuldade não justifica o seu silêncio, ou a sua murmuração, a sua reclamação. Abra a boca, canta para Deus, adore a Deus, ore ao Senhor, louve ao Senhor. Porque você pode ter certeza que Deus está no controle dessa situação. E, em último lugar, aqui no capítulo 19, versículo 15, tem a última característica que eu quero compartilhar com você hoje. E amanhã eu quero encerrar, porque tem mais cinco características amanhã que eu quero falar com você. Ou seja, a oitava característica de um verdadeiro adorador é que ele é alguém conhecido e respeitado no inferno. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que alguns homens, sete homens, eles começam a querer expulsar os demônios na vida de um homem. E aí eles chegam naquele demônio e eles falam assim, olha, no nome do Deus que Paulo prega, nós te expulsamos, nós mandamos que você saia da vida desse homem. E aí o demônio, na boca daquele homem possesso, vira para esses sete homens e fala isso aqui, olha. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O verso 16 diz assim, Meu Deus, meu Deus, sete homens não puderam expulsar aquele demônio, porque eles não tinham o respeito do inferno. Mas o demônio fala, não, Jesus eu conheço. E Paulo também eu sei quem é. Ou seja, será que, como você é visto pelo inferno? Será que você é conhecido no inferno como Jesus? Porque você pode ver que os demônios colocam Paulo ali no mesmo nível. Jesus eu conheço, Paulo também eu conheço. E eles não só conheciam como respeitavam. Agora é tão triste, quando uma pessoa que se diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que diz que é um verdadeiro adorador, não tem, os demônios não tem um pingo de respeito por essa pessoa. Já vi pessoas que tem medo de expulsar o demônio. Já vi pessoas que tem receio. Ah, mas e se o demônio falar, contar a minha vida? Já vi pessoas sendo envergonhadas. Ah, quem é você para vir me expulsar? Eu conheço a sua vida. Eu sei dos seus pecados. Eu sei que você tem uma vida dupla. Mas Paulo e Silas não. Paulo, ele era um verdadeiro adorador, porque ele tinha o respeito do inferno. Como que o inferno te vê? Será que o inferno te vê como um homem de Deus, verdade? Como uma mulher de Deus, verdade? Ou será que o diabo diz, Ih, isso aí é só aparência, eu conheço ela. Eu conheço ele. Está na minha mão. Isso aí, fala que serve a Deus, mas na verdade, serve a mim mesmo. Imagina o diabo falar isso de uma pessoa. Então que hoje, você possa refletir sobre essas lições, essas características de um verdadeiro adorador. Se recuse a viver como ignorante. Se você sabe a verdade, por que você vai continuar vivendo a mentira? Se você sabe o certo, por que você vai continuar fazendo o erro? O verdadeiro adorador se recusa a ficar calado. Se você conheceu a verdade que te libertou, sua responsabilidade é fazer conhecida essa verdade para que outros possam experimentar essa libertação. Outra coisa, o verdadeiro adorador é alguém com quem Deus pode contar. Ele também se recusa a ser adorado. A sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. É alguém que alimenta uma vida de oração contínua. O sofrimento não rouba a sua capacidade de amar, de adorar, de louvar a Deus. E por último, é alguém conhecido e respeitado no inferno. Que Deus continue nos abençoando nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, segue os teus olhos Estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore em Espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a Davi